Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem você fala é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui na vibe do Experion, ok? Agora a gente vai estar comprando para mais ou menos o que a gente precisa Para a gente estar colocando agora gema no Experion para que a gente possa pegar a habilidade passiva, tá? Então vamos lá, primeiro de tudo vamos dar aquela desequipada, vamos em Socket e vamos abrir os slots dentro do Experion, tá? Fazer assim, 5, 20 e 40, pronto, abriu, são só 13 slots mesmo e baseado na, quer ver, aqui, deixa eu ver se tem aqui, não, aqui não Quer ver, personagem, místico, aí aqui o Socket, dá para abrir por aqui também E aqui embaixo cada um tem um tipo de habilidade que você pode estar pegando, dependendo da formação das gemas que você coloca Eu anotei aqui para o que eu preciso, é força, força e puro Então vamos lá, loja, gemas, aqui, vamos lá, herói, herói, puro, agora vou pegar de nível 6, puro, um puro, compra, aqui Agora força, 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 aqui, força, 6, uma, compra, duas, tá? E o que acontece? Uma coisa extremamente importante, as gemas tem que estar no mesmo nível para você poder pegar a habilidade, ok? Porque senão você não pega, ó, vou equipar uma, vou equipar duas e vou equipar três, ok? Todas elas estão no mesmo nível, todas nível 6, fica aí, ó, agora viu? Olha lá, todas elas e eu peguei a habilidade Essa habilidade aqui, eu estava olhando no S1, basicamente quase todos os domadores usam ela, tá? E o que ela faz? Ela teve até uma alteração essa semana sobre a redução que ela dá Tipo assim, ó, quando atacar, a cada 18, um meteoro é invocado para empurrar os inimigos Então, tipo assim, eu que sou domador, por exemplo, pegar um cavaleiro que de repente bata tanto quanto eu, alguma coisa assim Vai empurrar a galera para trás, entendeu? Até mesmo o guarda que estiver mais ou menos ali perto de tu e ele, vamos dizer que ele está carregando o tiro forte Essa porra cancela, empurra o cara para trás e cancela o tiro forte do cara Então, tipo assim, ela é muito boa, entendeu? E quando isso ativa, ao receber dano, a redução é aumentada em 30%, tá? Então, quando ela ativa, 30% aqui da minha defesa de redução aqui, ó Aumenta 30%, então fica muito top, muito top mesmo, tá? E além disso, dura 2 segundos essa redução E o tempo de recarga é de 30 segundos E dessa forma, agora, o nosso espero está completinho, entendeu? Logicamente que a gente precisa botar ele em nível 120 Mas isso aí, por enquanto, a gente não vai fazer, tá? Porque vocês viram quanto que gasta para fazer essa porra E demora, filho, demora pra caramba, tá? Tem que esperar um evento maneiro aí para a gente poder estar upando ele de volta, ok? Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês É um vídeo bem curtinho mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de dar like e compartilhar nas redes sociais Lembrando que o canal está quase chegando a 500 inscritos Quando chegar a 500 inscritos, vai ter sorteio de conta de 3kk de ataque, ok? Outra informação Está rolando sorteio também da página do canal, no Facebook Vai aqui na descrição desse vídeo E vai lá, chegando a 100 likes No caso, 100 seguidores A gente vai estar sorteando 100D, ok? 100D Do S1 até o S100 Então, tamo junto, galerinha Partiu Fui